Música Aí a cobrança do Arthur, pé esquerdo, faz a cobrança, fechadinha! GOOOOOOOL! Do Fragantino! A roubada de bola do David, fez a abertura pelo lado direito, veio o Luan Cândido, fecha a marcação, Mariano Vazquez! Perdeu a passada! O momento atual do ataque do Fortaleza é muito ruim, né? Juninho, ele na bola, pé direto! GOOOOOOOL! Do Fortaleza! Venceu o Botafogo e empatou com o Vasco. Tony Anderson, a enfiada de bola pro Arthur, pro Arthur, fez o corte, quem aparece de frente? Tony Anderson! GOOOOOOOL! 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 Tom Fragantino! O que é o Palmeiras? Palmeiras, jogada boa, pode pintar até o chute para o gol, passou a linha de fundo, vem cruzamento, levantou para o Rony, tapinha do Douglas, largou e metou lá dentro! Gol do Palmeiras! É do Verdão, o William, depois do Douglas ter se esticado todo. Foi para cima o Mike, tabela com o Breno Lopes, grande jogada, Mike caiu, é penalti! Penalti para o Palmeiras! Palmeiras, autorizou o juizão, correu, Rafael Veiga, bateu lá dentro! Gol! O time do Bahia com 28, botou na frente, olha o Rony, já deu um tapa, que bola do Rony, bateu para o gol lá dentro! Gol! Gol! Do Palmeiras! Rony! Que matada! Brigas é o Welleson, ganho do Patrick, levantamento do volante na área para o Pedro! Gol! Do Glorioso! Deu para o Galhardo, está isolado contra dois na marcação, conseguiu cruzar e o Uri furou, sobrou o Patrick, bateu para o gol em cima da defesa! Caiu no Moisés, está na grande área, posse de bola no ataque para o Inter, Moisés, bateu, cruzado na trave, sobrou o Patrick! Gol! Do Inter! Essa bola entrou! O Internacional empata o jogo! Ao encontro do Interpolis, está dizendo que o Varley prefere jogar direito. Olha só, atenção, tem uma bola tocada para trás, o Caio Max apitou e invalidou o gol do Internacional. A decisão final! A decisão final! O árbitro dá gol! Gol do Inter! Numa bobagem do Kevin, numa atrapalhada do árbitro, o Caio Max! Vem o Ceará, querendo o gol, pancada no cantinho! Gol! Velocidade pura do Atlético, Roberson, Zé Roberto, gira, tenta abrir caminho, vai para dentro da área, pênalti! Pênalti para o Atlético, pênalti em cima de Zé Roberto! O Jean não tomou tanta distância não, vai partir de pé a esquerdo, Jean, correu, bateu! Gol! Wellington Rato, Marlon Freitas, o toque de bola no calcanhar para Marlon Freitas, entregou para Roberson, puxou, disparou! Gol! Gol! Já levantou um braço, Everton Ribeiro, levantamento, segunda trave, saiu nem João Paulo, bola voltou no Arrascaeta, pé esquerdo, levantou, Rodrigo, caga de cabeça o toque do Natan, voltou, já soou! Gol! Gol do Flamengo! Luiz Felipe ficou, Bruno Henrique na velocidade, chegou o Alisson, Bruno levou, foi para o fundo do cruzamento, para o Arrascaeta, foi João Paulo, bola voltou no Bruno Henrique, está marcado o pênalti, está marcado o pênalti! O João Paulo na dividida, autorizado o Gabriel Barbosa, partiu para a bola com fé no pé! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Quando o Bruno Henrique levantou para o pé direito, trouxe para a esquerda, foi no fundo do cruzamento, Felipe Luiz bateu! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gabigol passou, Everton Ribeiro também, bora para o Everton, o goleiro foi, e aí? O árbitro marca a pênalti para o Flamengo, partiu com fé no pé, gol do Flamengo! Felipe Jonathan faz a infiltração, ele tentou para o Madson, Madson domina, cruzamento, gol do Santos! Já vai fazer o lançamento, já joga para a ponta esquerda, boa bola para o Otero, a bola é boa demais, fechou o Cazares, preferiu bater para o gol! Gol do Corinthians! Otero! Otero! Aos 25 minutos desse primeiro tempo! Levantou para a área, Patrick chegou bem a linha de fundo, tocou para trás, Thiago Neves! Gol do Esporte! Igor Julião levantou a cabeça, cruzou na segunda trave, atenção, Egídio bateu! A sobra é do Wellington! Gol! Gol! Tricolou! Morando para o Fluminense! A chapa esquenta aqui dentro e fora do campo, Léo Gil bateu para o gol, atenção, Cando! Gol! Gol do Vasco! E aí